E aí pessoal do canal, hoje eu tô querendo, hein? Fala galera, mão na área, também com mais um vídeo do canal, rapaziada, joguinho de terça hoje já tá chovendo, tá? Tá só uma garuinha agora, mas choveu o dia inteiro, provavelmente vai chover o jogo inteiro. Mas é isso aí, tamo lá pra mais um jogo, hoje de N1, não quis trazer outras luvas mais novas aí pra jogar com chuva, porque estraga, querendo ou não estraga. Mas é isso aí, não esquece rapaziada, que tá rolando sorteio lá no Instagram, de uma luva da NGA, então cola lá no Instagram, arroba monjeca66, segue lá, vê os termos lá do sorteio e participa. E aí galera, todo mundo atrasado, dia de chuva é assim. Aquecimento feito, bora pro choque rapaziada. Hoje é bola 9, hein? Vamos ver se é melhor que a última. Bora! Passou, acertinho. Parou a chuva rapaziada, mas o campo tá bem liso, tá encharcado ainda. A bola chegar pra pegar uma velocidade num chute rasteiro aí, vai ser difícil. Rapazer, rapazer, rapazer! Pô rapaziada, quando puxaram a lista pro futebol, tinha 22 pra jogar. Foi só começar a chover, ficou com 16. Um time inteiro vazou fora, com medo da chuva. É! 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 Pô, quase que faz um golaço aqui, ele tirou bem, saí fechando, conseguiu jogar por cima ainda. Trava e me salvou aí. Um a zero pra gente, hein? Saímos na frente. 2 a zero, galera. Vou dizer pra vocês que na ponta do lápis aí o time deles tá melhor, mas meu time tá jogando bem mais. Pô, rapaziada, quase que eu frango num chute cruzado aqui. Eu fui olhar pro meio da área, ver se tinha alguém pra chegar pro cruzamento. Quase que eu não vejo o chute. Tava distraído, quase que ela passa. Dois a um. Minha zaga dormiu agora aqui. Apareceu sozinho pra bater. Tô que saída agora, hein? Essa foi na coragem. Pessoal, chegou até aqui. Não é inscrito no canal ainda, não se esquece de se inscrever. Deixar um like no vídeo e deixar um comentário. 3x1 pra gente. Pô, mais uma saídaça agora minha aqui. Fechei todo o ângulo. Consegui defender bem. Tá dentro, tá dentro. Pode vir um pouquinho mais pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Tá aí, 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 aí. Aí. Assim virou, assim virou. Prendeu? Segundo. Passou em segundo. Porra, porra. Ficaba na trave aqui. Essa não chegava nunca, rapaziada. Tá bem que foi na trave. 4x1. Fizemos mais um. Jeta com dois, ó. Vem, meu. O campo tá pesado, rapaziada. O futebol tá meio esquisito. O pessoal corre menos. A bola não rola do jeito que deveria rolar. Às vezes pega a velocidade demais. Minha chuteira parece que tá pesando uns 5 quilos cada uma. Pô, deu pra fazer umas defesinhas boas, hein, rapaziada. Um contra um aí dentro da área e não passou nada até agora, hein. Só aquele gol do chute cruzado lá. O restante consegui fechar todas bem e abafar, hein. Paredão. 5x1. Contra-ataque aqui agora, caixa. 5x1. Não faz brincadeira, pô. 5x2, rapaziada. Gol de pênalti. Meu zagueiro deu uma de goleiro, ele botou a mão na bola. Quase que eu peguei ainda. Ei, olha aí, olha aí. Não, gente. Tá errado, velho. Gente, vai mudar o pote aqui na área, pô. Tôzinho aí no meio, velho. Vamos, caralho. Vamos, velho. O último, os caras estão na pressão aqui. Começou a dar um banho no nosso. Chutezinho no cantinho, tentei defender firme aqui. Mas muita água na luva, não tem como. Pô, mais uma vez a tradução rouca aqui. Mais um, 6x2. Agora fica mais tranquilo pro final do jogo. Vamos, mais um. É nóis. Mais um, 7x2. O atacante prometeu no começo aqui, já fez 3, hein? É, rapaziada. É um de jogo, 7x2, ganhamos. Deve fazer umas defesas boas aqui dentro da área. Mas é isso aí. Joguinho bom, não esquece de deixar o like, deixar um comentário aí no vídeo. Abraço, até a próxima. E aí, canal, canal do Mão aí, ó. Fizemos 3, ganhamos. 3 gols. 3 golzinho. Pedir música no Fantástico. Valeu? E aí, canal do Mão aí, ó.